Fala meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem vindos a mais um episódio de Outeria e Risa E no último episódio a gente encontrou uma nova personagem pessoal E nós salvamos ela né, e agora ela tá com a gente E vamos seguir aí pra ver o que vai rolar Provavelmente a gente vai naquela casa lá né, que tava trancada E ela, como eu disse pra vocês, ela vai fazer parte da nossa equipe Não sei se vai ser agora que ela vai entrar pra nossa equipe né Eu acho que.... Eu vou estar lá 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 em Risa, que beleza, que beleza Eu vou estar lá lá em Risa e Tão E a gente não vai entrar Nesta semana Que não é um tempo todo É um tempo todo É um tempo todo Um, é que não me parece Eu sou Claudia Valenz, e eu estou aqui para o seu pai de hoje. Eu acho que é um pai de hoje. Ah, talvez esse pai de hoje seja um homem que vai vir para o seu pai? É claro. Porém, o que você tem que falar com o pai de hoje? Isso é o que? Sim, isso é... Se você não quer dizer, não é bom. Lent tem que ser humano. Você... Ah! Lá! Lá! É? E descobrimos o nome dela, né? Claudia Valentes. E apareceu esse bicho aqui que a gente vai enfrentar agora. Vamos lá. Eita! Hit kill o cara, mano. Tão forte assim esse bichinho fofo. Não acredito nisso. Ah, então a gente tem que perder pra ele mesmo. Caramba! Uau. Não tem um com burrinha aqui. Não tem um... Não, não vamos. Não vamos lá. Então não, não devemos. Nós não temos um caminho ao passar. Não, não temos um caminho. Aí Aí sombra E aí Por agora, eu降ro em ruio Tem no la capimão E aí Assim Đi Não é oめ Agora eu acho que você tem Laurie que está rendendo O que você acha que não pode ser capaz de fazer isso? Veja você! Quem? e aí um ouou a o a a e um o o show moe e do 手 já Eu acho que não é isso. É um cara que eu estou falando. Isso... Eu acho que você estava fazendo isso. O que você fez isso? O que é isso? Isso é o leitinho de leitura. Bem, é uma coisa simples. Leitinho... ... O que é isso? Ampel, eu não estou falando sobre o caso do meu irmão. Eu encontrei um inimigo para o seu destino. Vamos voltar para o seu destino. Eu entendi, Lila. Vocês, a conversa é depois. Vamos lá. Eu entendi. Eu entendi. Eu não tenho que ir para o seu destino. Não tenho que ir para o seu destino. O artigo... Que... 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 Como se deve pensar em um grande alquimismo, Eu, o meu rosto está muito desculpado. E a parceria dele, né? Ele jogou uma bombinha lá e acabou derrotando o bichinho. Agora a gente vai seguir aqui, provavelmente. A gente vai voltar lá pra praia agora. Será que tem algum bicho pra gente enfrentar? Vamos enfrentar aqui. Agora eu aprendi como é que alternam entre os personagens. É só você apertar L1 e R1, né? Pra ficar alterando entre os personagens. Temos essa habilidade aqui. Seiro. Já foi. É só o final, hein? Mais um nívelzinho pra gente. Mais um nívelzinho pra gente. Lível 5. Eu posso continuar! Ano... Ah... Por que eu vá a perdi? Eu gostei dessa região aí. De Flores aí. Tem outras criaturas também pra gente enfrentar, mas não vou enfrentar porque eu não tenho poção de Kudor. Eu ainda não sei como é que faz a poção de Kudor, ou como é que compra, né! Eu comecei a enfrentar todo o bicho que eu vi e eu fui derrotado. O que está sendo a raiva da Paz? E aí Então, lembre-se de lembrar. Ah, tá, a gente dorme, meio que dorme, né? Muda, quer dizer, muda o horário, né? Ah, a gente dorme mesmo. A gente dorme e recupera o HP debaixo da flor aí, né? Interessante. Uma mecânica que eu nunca tinha visto assim, dormir debaixo de uma flor. Geralmente nos MMORPGs, né? A gente vai em alguma casa, ou um hotel, ou alguma coisa assim, pra dormir, mas é interessante isso aí, dormir debaixo de uma flor. Mata-kun. Vocês, os três gatos, são de onde a gente tem que me preocupar? Desculpe. Nós temos uma flor para poder trabalhar no entanto. Por favor, você pode ir atrás da flor. Por favor. Eu não diz para que o seu pai vá, né? Mas eu não tentei com os três gatos. Para que eu tenha uma flor que me deixe, eu não deixei. Pare-se para que me deixe. Eu estava longe de poder correr. Eu estava me preocupando, não lhe disse. Eu acho que é isso, meu irmão. É muito bom, meu irmão. Você é muito bom, meu irmão. Você é um pouco de medo. Não é bom, meu irmão. Meu irmão... O que é o Luvelto? O que é o Luvelto? Primeiro, o Ampel e o Lira... E o que é o Riza? Obrigado por te ajudar o Jajama. Eu acho que é um maluco. Obrigado. Você também tem que estar em casa? Eu estou fazendo uma pesquisa de clínio do 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 clínio. Ainda não. É verdade que nós temos que ir em casa do clínio do clínio do clínio. Ele tem um encontro do clínio. Um, não é o caso do clínio. Eu tenho que fazer um momento de sair daqui para você. Você pode ir para o clínio do clínio. O que é isso? Liza, você vai ter um convidado para depois. Você vai ter um convidado para o Mio. Bem, você vai ter um amigo que conseguiu. Talvez não tenha tempo, mas você vai estar com a mulher. Ah... Obrigada. Bem-vindo ao Lá-Zen-Bô-de-n-murra! Eu sou o meu líder do Moritz-Burlen. Se você não sabe, se você não sabe, se você não sabe, se você não sabe o Moritz-Burlen. Eu sou o Moritz-Burlen. Obrigado, Moritz-Burlen. Eu gostaria de fazer um bom negócio. Sim, eu sou o Moritz-Burlen. Eu quero agradecer a minha cidade, mas... Sim. Agora, o mundo tem apenas um pouco queira. Aqui, o mundo tem um bom. Aqui, o mundo tem um fruto. Aqui, o mundo tem um fruto. Aqui, o mundo tem um fruto. Asamai, o mundo tem um fruto. Bem, o mundo tem um fruto. Ustas é o Arsuite-Burlen. A vida é um fruto. Mas, o mundo tem um fruto. Bem, o mundo tem um fruto. Bem, o mundo tem um fruto, O que é isso? Eu vou te dar um lugar aqui. Eu vou te dar um lugar. O que é que a palestra é a minha casa? A gente que fala com o pai, é o senhor? Não é o senhor, mas... Um... 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 Não é... Um... Veja aí. O senhor é o senhor. Não é o senhor. Você tem o dinheiro? Hum... Mas o que você quer dizer é que a gente tem o dinheiro... O dinheiro... A gente tem um mesa no rio e tem um dinheiro. Que você quer dizer que quando você tem o dinheiro, o dinheiro é o dinheiro que você quer dizer. Eu estou comendo o dinheiro... A cidade é uma cidade muito bonita. É isso? Obrigado. Não é porque disse a Nubelto. Obrigado, Cláudia. Bom, conhecemos o nosso personagem, Lupert, Empel e Lila. Lupert que é o pai da Claudia, o Empel que é o grande mestre e alquimista, né? E a Lila é a parceira dele. Agora a gente voltou para a cidade. Eu estou bastante curioso com a questão de fazer alquimia nesse game. A gente ainda não viu como é que faz alquimia lá. E dá para ver que essa parte que a gente está fazendo é como se fosse uma introdução ainda, né? Não é o game ainda de fato. A gente está na introdução de tudo ainda. Também quero ver onde é que compra a poção de cura ou como é que a gente faz poção de cura. Eu imagino que algumas poções a gente vai fazer com alquimia, né? Não vai precisar comprar. Talvez os ingredientes a gente compre ou pegue por aí. Eu sei que o game tem um sistema de farm também, então... Bom, deixa eu ver aqui. Ainda também não apareceu o sistema de save. Que é uma coisa que eu estou bastante curioso para ver o dia que eu vou salvar. Se não está no menu assim de... Do game, deve ser alguma coisa dentro do próprio game, né? Boa, coa! E aí, Cláudia também, por favor, se inscreva no canal e se inscreva no canal. Sim, sim, eu sou a sua filha, então... Eu não me lembro de novo, então, não é? Eu te conheci um grande amigo. Eu consegui fazer um novo amigo. Eu acho que é a primeira vez que eu aprendi. será toんとんって, não é? É o que você quer explicar o que está acontecendo aqui. Oh, é o que você quer que tenha chegado. O que você quer que tenha ficadoقiente? Bem, você tem muitas mulheres de mim assim. Claro, isso é muito grande. Ah Eu, Raiza e os outros homens Pô, Pôs Quem é o homens? Ah Sima ou de ta ним, ma ono ni arale-te, Nagare-mon ni tause-la-re-lure-tu-eleul-naha-ji-sa-ra-si-ga 1 yin-mi-ni-han-ronka? Nå? Nande se lom? Mamori te taton, minna funa-tskiba de bo jokaiteu? Mina hodu-s Kurazu no Bakaka-geki-dom o Chili-ki-dom gaii-mei-wako-da-te-na Pô... Mas não tem o que achar, não tem nada de ser tão desigualdante. Não tem nada de ser suave, Riza. Não tem nada de ser capaz de andar com a caminhada no caminho. Não tem nada de ser. Nós vamos para o fim da Moritz. Eu vou приходindo em uma virtude extremamente espet소를seat Ah Há uma coisa de quem quiser ir perto da Igreja Você poder arrumar aqui pra neomas-nino Por isso eu preciso ser mais lento Claro que então essas coisas parec' motif l Th makers Não, não. Vamos embora. Vamos embora. Hoje já está perdido. Sim. Bom, agora a gente vai voltar pra casa. Tô bastante curioso aí com essa história com esses caras agora, hein. Chato do caramba. A gente só quer ser aventureiro, cara. Ser um grande alquimista e os caras ficam enchendo o saco, mano. A história da RZ é interessante porque ela é uma garota da fazenda, assim, né. Garota simples que ela quer ter uma aventura. Ela não quer viver nesse mundo, assim, só de normalidade, né. Mas aí tudo tá querendo impedir ela, coitada. Bom, chegamos em casa. Será que é aqui que fica o caldeirão? Pra gente fazer uns alquimiazinhos. Aqui tá trancado. Aqui não dá pra pegar nada. Deixa eu ir pra cá. A casinha dela é bonita, né. Bem fofa. Tem umas lenha ali. Não falta aqui a família dela, não. Tá trancado, eu acho que aí. Só dá pra subir. E aí Não precisa. Não precisa. Não sei se não, mas eu não sei se não. Eu acho que é um problema muito ruim para sair do mar. Eu não sei se que eu vou fazer agora. Eu não sei se que eu vou fazer agora. Eu acho que é uma coisa que eu estou fazendo aqui. Eu não sei se que eu vou fazer agora. Hã... Riza? Lent e Tau estão aqui! Hã? Eu estou comendo! Eu estou comendo sempre. Mio, você está aqui também. Riza, eu tenho uma dúvida. Mio? Não, não é isso? O que? Você ainda está com isso. Você nunca esquece de ver se você não esquece de falar. Então, eu acho que ela gostaria de que você gostaria de fazer. Eu acho que é um bom news. O que? Você tem que ver como uma obra de um livro no meu país. Você está com o que eu estou brincando de ver? Não, não, não. Eu não sei o meu grande news, mas eu não sei o meu, não sei o meu, eu sei o Ampel e o Lila. Ah! Eu não sei o que você achou em casa na casa. Então, vamos lá. Eu não sei o que você achou? Eu não sei o que você achou. Eu não sei o que você achou. Eu não sei. Tchau, tchau. 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 Beleza, agora tá salvo. Bom, pessoal, então é isso. Já fizemos a introdução do game. E agora a gente vai começar a nossa aventura, né? Então, eu vou indo lá. Um forte abraço. Um ótimo final de semana a vocês. E até a próxima. Eu fui.